O carro com mais de 30 multas e que nunca pagou IPVA é flagrado em mais uma infração de trânsito em Goiânia. E quem conta pra gente os detalhes desse caso é a repórter Stephanie Araújo. O veículo foi apreendido pela Secretaria Municipal de Mobilidade no Jardim Goiás, em Goiânia. No local, ao pesquisar a placa, os agentes identificaram um débito de mais de 10 mil reais em multas. Além das 30 multas que já haviam sido aplicadas, o veículo no momento em que foi apreendido estava sobre a faixa de canalização. Uma infração grave que gera multa de 195 reais e 5 pontos na carteira. A gente não encontrou a pessoa, né? Os motociclistas que estavam trabalhando lá no local, o veículo foi removido. Aí, provavelmente alguém, porque é uma região de muito movimento, alguém avisou a essa pessoa que o veículo dela foi removido. Não existe mais esse termo de apreensão, né? O veículo simplesmente é removido para sanar a regularidade. Seja de IPVA, de licenciamento e de multas, que no caso aqui são as três situações em que o veículo se encontra. O carro foi fabricado em 2014. Desde então, o proprietário nunca pagou IPVA ou licenciamento. O veículo foi removido para o pátio da Secretaria de Mobilidade e só poderá ser retirado após a quitação de todos os débitos. O procedimento é simples. Vai ter que pagar todos os débitos para poder sair com o veículo. Lembrando que a pessoa que vem, ela tem que ser proprietária do veículo ou precisa portar uma procuração para retirado do mesmo.